Música Nessa terça-feira, a previsão é de variação de nuvens e chance de chuva fraca no litoral e áreas próximas por conta da circulação marítima. Já nas demais regiões, o sol volta a aparecer, com possibilidade de pancadas de chuva apenas no final do dia, devido ao aquecimento. Dessa forma, há baixo risco para os desastres no estado. O amanhecer será com temperaturas amenas, com mínimas de 11 graus no Planalto Sul e variando de 14 a 19 graus nas demais regiões. Durante a tarde, as temperaturas sobem e podem chegar aos 33 graus no oeste e meio oeste. Já entre o Planalto Norte, Litoral Norte e Vale do Itajaí, as máximas ficam em torno dos 28 graus. Na Grande Florianópolis, a terça-feira será de variação de nuvens com chance de chuva a qualquer hora do dia. Por conta da maior presença de nuvens, as temperaturas não variam muito. Em Florianópolis, mínima de 18 e máxima de 26 graus. A quarta-feira começa com sol e poucas nuvens no estado. A partir da tarde, a aproximação de uma baixa pressão provoca temporais entre o oeste e meio oeste. E, entre a noite e a madrugada de quinta-feira, a chuva se espalha para as demais regiões do estado, com um risco moderado para os desastres. A quinta-feira é marcada pela grande presença de nuvens e chuva em todo o estado. Já na sexta-feira, com a entrada de um sistema de alta pressão, as condições de tempo voltam a melhorar em Santa Catarina. No sábado, a previsão também é de sol e poucas nuvens e boa parte do estado. E apenas entre a tarde e a noite, a chance de chuva isolada em áreas do oeste, meio oeste e planaltos, por conta da atuação de áreas de instabilidade. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os possíveis avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Na Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Carolina Canenberg. Defesa Civil? Somos todos nós!